Está decretada, a tua vitória está decretada, então não adianta tentarem atrapalhar, não adianta fazerem fofoca, disse-me-disse, caluniar, tentar botar o pé, meter o nariz, não adianta não. Está decretado, está decretado, está decretado, o decreto foi do céu, e quando o decreto é do céu, meu amor, não tem para onde correr, Deus está dizendo, descanse teu coração, sossegue, simplesmente só confie, porque já está decretado, está carimbado, nenhum projeto do inimigo, nem de ser humano maléfico, nenhum maligno nenhum, vai impedir o que eu tenho para a tua história, para a tua vida. O cenário já está todo montado, viu? Está faltando só um tiquinho de tempo só, para poder eu pegar você e colocar lá no cenário que eu preparei, Deus tem surpresa para a tua vida, para a tua história, o de repente do Deus chegará, José dormiu escravo, mas acordou liderando tudo, governador do Egito, cuidado, hein? A mesma reviravolta que Deus fez na vida de José, assim ele fará na tua. Se você crer, declare aqui, assim como José, a minha honra já está a caminho. Deus te abençoe.